Bem-vindo ao MOOC sobre gestão de projetos de mobilidade europeia, integrado no projeto Erasmus+, ANE. Redes nacionais europeias para a melhoria do ensino e formação profissional. É uma boa ideia, não é? Viajar para outro país, viver e trabalhar lá, experienciar a sua profissão numa outra equipa e com outras ferramentas e métodos, conhecer pessoas de outras culturas, não como turista, mas como colega ou até mesmo como amigo. Os projetos de mobilidade europeia são os programas mais diretos e imediatos da União Europeia, porque aproximam pessoas e transformam a cidadania europeia em algo verdadeiramente tangível. Com este MOOC queremos apoiar a preparação, a elaboração e a implementação de um projeto europeu de mobilidade bem-sucedido. Apresentamos motivações e benefícios de participar numa mobilidade europeia, damos informação sobre o programa Erasmus+, e o seu financiamento, mostramos quais os atores necessários para o desenvolvimento de um projeto, e como estes atores colaboram entre si, damos informação sobre os procedimentos de candidatura, mostramos passo a passo a implementação do projeto, incluindo aspectos formais, como a seleção e a preparação dos beneficiários, e aspectos práticos, como o acompanhamento, a monitorização e a avaliação e divulgação. Mas também as ferramentas de acompanhamento das aprendizagens, um pouco mais complexas, como o sistema ECVET, ou seja, o sistema europeu de créditos para o ensino e formação profissional. Por último, mas não menos importante, damos alguns conselhos práticos para a elaboração do relatório final e perspectivas para projetos futuros. Mas primeiro, quem somos? N é uma rede europeia. Por isso, vamos conhecer a equipa do projeto N. Meu nome é Sabine Ririk Mahou, da Visama Bildungsgesellschaft, de Leipzig, Alemanha. Meu nome é Charline Vanhoff-Solar, do Connectiv, de Brüssel, Belém. Eu sou a Claudia Amaro e vou acompanhar-vos ao longo deste MOOC. Eu iniciei a minha experiência profissional no âmbito dos projetos Erasmus em 2008 e a minha intenção ao acompanhar-vos neste MOOC é partilhar convosco um pouco da minha experiência e do conhecimento que fui desenvolvendo ao longo destes anos. Espero que este curso seja do vosso interesse e que vos possamos motivar a participarem nesta aventura que é o Erasmus+. Vamos começar? Obrigado. 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 Obrigado.